Então vamos lá, capítulo 9, louvor e gratidão. Aqui no comecinho, apesar de não ter questões, mas tem bastante coisas interessantes no começo. Aqui no comecinho, eles estão já chegando à casa transitória, de volta, já passou lá pelo terror, vale tenebroso, e aí eles estão chegando. Aqui na primeira página, a irmã Zenob, ela comenta que... Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Então depois de toda aquela pregação do Padre Hipólito, sobre aquelas pessoas e tudo mais, apesar de elas não terem conseguido resgatar ninguém, tudo aquilo que foi falado, foi exposto para eles, nada daquilo foi perdido. Não teve algum proveito. Então talvez durante muito tempo, eles foram os primeiros a darem algumas palavras, dedicar algumas palavras, para dar um consolo, alguma orientação para aquele povo que estava lá. Aí ela fala que ainda muitos deles, ainda esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno. E amanhã provavelmente estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Então, quer dizer, aquela conversa toda, toda aquela pregação e tudo mais, ela teve algum efeito para aquelas pessoas. Eles começaram a modificar a sua mente. Então eles já começaram a se desprender um pouco daquelas ideias que eles tinham. E aí eles começaram a perceber que havia alguma esperança de socorro. Então eles começam realmente a modificar os seus pensamentos. Inclusive, durante uma das pregações lá, existia um grupo que ficou ali atento, prestando atenção, parou e se comoveu, se envolveu de uma certa forma, o que estava sendo dito durante a pregação, na tentativa de salvamento lá de um dos padres, das pessoas que estavam lá para poder fazer o resgate, etc. Então teve um momento que teve um grupo que parou e ficou prestando atenção. Mas eles foram, vamos dizer, perturbados ou, vamos dizer, dissolvidos ou, para aquele pessoal mais arredio, né, que não queria prestar atenção. Então tentaram tumultuar, etc. Mas eles, teve um grupo realmente que ficou ali envolvido com aquilo que estava sendo dito, sim. É, teve um... Pode falar. Teve uma vez que, durante um trabalho, foi falado, né, para a gente que nós estávamos num trabalho de evangelização infantil, aí foi falado, sim, que nós estávamos ali, nossa percepção, no nosso entendimento de evangelizadores, nós estávamos achando que íamos lançar sementinhas, né. E daí foi falado, assim, que não, que nós não estávamos lançando sementes, que nós estávamos, na verdade, jogando luz, né, colocando um pouco de despertamento naquelas sementes que já tinham sido plantadas há tempos atrás, né. Então eu penso que esse grupo, né, que ficou mais atento, e que, como ela coloca aqui, vai refletir e possivelmente esteja em condições de ser recolhido, né, pouco à frente, seja esse caso, né. Já tinham neles todo esse sentimento, né, de religiosidade, ou até mesmo de amor ao próximo. Mas, às vezes, as situações da vida, ou perdas, aflições, acabam meio que obscurecendo isso, e a gente passa a pensar que não existe mais nada, né, que não vai ser possível. Às vezes, uma mágoa muito grande. Então, é possível que essas pessoas estivessem nessa condição, né. Já tinham lá atrás algum sentimento, e ali, naquela circunstância, naquela situação, eles estavam tão magoados, ou tão cheios, né, de falta de perdão, que não tinham condições naquele momento de vislumbrar algo diferente. e tocados, né, por essas palavras, por esse afago, vai, então, dar uma despertada, né. Sim. E aqui, ela até fala que... É o que acontece, muitas vezes. Sim. Aqui, ela até fala que, assim, a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Aonde está isso, ele falou? Na minha está, no meu, que é o antigo, 138. O seu deve estar 140, 141. 140. 140. O conhecimento era lógico e reconfortável. O segundo parágrafo. Qual? A compaixão, filha do amor. Ah, ok. A compaixão, filho do amor. Desejará estender sempre o braço. O braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Isso. Agora, a misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. em virtude, pois, da realidade e ajuste que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Então, é isso, né? É, porque a gente acha, a maioria das pessoas que seguem as religiões dogmáticas tem, apesar de muita gente esclarecida, tem uma ideia diferente da justiça divina, que é uma justiça meio seletiva, né? E não é. A justiça divina, ela é igual para todos. E a gente tem que assumir a responsabilidade do que a gente faz. Então, a gente não vai ser salvo pela graça, né? No espiritismo, a gente não entende que funciona a graça para salvar ninguém. A gente se salva pelo esforço próprio, né? Não adianta você ter compaixão pelo outro e tentar tirá-lo daquela situação, né? Vai depender dele do despertamento. E quando fala, né, da, a justiça, ela prescinde, né, ela não prescinde da ação que retifica, é, 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 esse momento de dor ou de dificuldade que é para a pessoa fazer um retorno, né, fazer uma auto análise, uma auto reflexão e aí avançar. Que volta lá no primeiro capítulo, né, que fala, no primeiro capítulo fala sobre isso, né, não é no primeiro? Se não me engano, primeiro, que fala disso, né, que a gente, o sofrimento, ele, é uma necessidade, né? E aí, todo esse movimento interno. É uma necessidade importante porque a gente só aprende com sofrimento, quer dizer, seria desejável não ter sofrimento, mas, é, é o caminho que muitas vezes a gente mesmo percorre, então, a gente está vendo o caminho reto, nós temos lá, é, um espinheiro de um lado, outro espinheiro do outro, a gente, em vez de ir no caminho reto, a gente prefere se embrenhar no espinheiro, então, a gente não pode reclamar dos espinhos. É? Por mais estranho que possa parecer, né, a gente falar, porque eu já ouvi, assim, comentários do tipo, ah, o espiritismo prega a dor, né, mas, na prática, quando a gente sofre uma dor física, ou uma dor moral, emocional, a gente acaba mesmo fazendo esse movimento, né, de ver, você fica mais fragilizado, e você, é inevitável, né, você parar e pensar um pouquinho por que que você ficou naquela condição, ou analisar uma circunstância próxima, é mesmo da nossa psique mesmo, né? É a nossa natureza, né? É isso, a nossa natureza. Eu queria só destacar antes de passar pra vocês aí, na sequência aqui, ele relata na chegada, né, na casa transitória, o movimento dos encarnados, né, as pessoas dormindo, né? Aí ele relata que o caso de uma mãe, né, que provavelmente deve ter perdido o filho, criança ainda, aí uma mãe que está encarnada é recebida pelo seu filho aqui, né? É interessante. É muito lindo esse capítulo. É muito bonito. Ele chega a ser muito emocionante, né? Porque nós já vivenciamos esse movimento, né? em outras existências, né? Esse movimento de estarmos ali sendo acolhidos, né? E quem sabe nós, ainda nessa jornada, nós tenhamos, assim, vamos dizer, a capacidade, né, de poder ir nesses locais pra ajudar, né? Porque aqui ele relata a pessoa que está indo ao encontro, né? Mas nós sabemos que nós também podemos ir pra ajudar, né, pra trabalhar. Sim. A gente está, né, se colocando nessa condição, né, de ir pra ajudar, pra contribuir, sei lá, acho que nesse momento que nós estamos vivendo de um monte de desencarne, né? Acho que é algo pra refletir também, né? Verdade. Bom, então, vocês seguem aí, vou ter que seguir lá com a aula do grupo. Tudo bem. Então, aí, eu continuo observando vocês e terminando, eu finalizo a gravação. Tá bom. Boa aula, bom trabalho, obrigado. Bom trabalho lá. Sexta-feira que vem, você sai. Sexta-feira que vem, você volta. Com certeza. Que tudo que é, Cláudio? É do Peregrinos. Legal. Tá bom. Então, fica com vocês aí. Até mais. Até mais. Obrigado. Então, agora, a primeira, a gente já fez as considerações, não? Não, a primeira, não. Na verdade, o Cláudio quis recorrer no início, né? Isso, isso, isso. Ele fez uma observação aí com respeito ao início aí. Então, vamos lá para a primeira questão. Aí, na primeira questão, ele pergunta, né, qual o objetivo da seguinte orientação da irmã Letícia? que é uma coisa notuso, né? Que, no determinado momento, no livro, ela vem, né, através de uma médium e faz uma fala, né? Traz um conforto, né? Para o filho. E aí, ela coloca, desprende-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores do nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Qual seria o caminho a percorrer para a nossa elevação? E qual é a misericórdia que recebemos do Pai para galgarmos nossa evolução? Daí, assim, duas coisas que é importante a gente pontuar, né? O Gotuso era um trabalhador da casa transitória, né? Isso, ele era, ele também era médico, né? Se não me engano. É, ele era, acho que era médico. É, então, ele não era uma pessoa, assim, que ainda estava no despertamento, no plano espiritual, né? é uma pessoa ainda indecisa do que realizar, ele era alguém que já estava acompanhando a frente de trabalho, né? Uhum. E uma outra coisa também, antes da gente responder a pergunta, é bem interessante a gente ver que no plano espiritual também tem o processo mediúnico, né? Isso, isso, é até, exatamente, mais à frente aqui, eles fazem uma sessão mediúnica lá, onde vem o espírito lá, mais de uma camada superior lá, e a mãe do, a mãe dele. Então, é esse momento aqui, né? Isso, isso, a mãe dele, justamente, é, é. É nesse momento que essa... É a irmã Letícia que encarna, que faz a mediação, a intermediação entre a mãe dele e isso. É, interessante isso, né? Que a mediunidade, ela acontece tanto aqui no plano terreno, com o plano espiritual, como no plano espiritual, né? O intercâmbio entre os diversos níveis, né? Os diversos planos dentro do espiritual. E achei isso bastante interessante, né? É, vai ser interessante. Isso prova que, é, mesmo no plano espiritual, existem vários níveis, né? Isso é que mostra pra gente, né? Aqueles espíritos mais elevados, etc. Estão numa condição melhor, que vem participar de uma forma ou de outra, pra resgatar e tentar elevar o nível daqueles níveis mais baixos, né? Vamos dizer, né? Dando ali direções, enfim. Foi exatamente isso que ela fez, né? Ela veio no plano superior e tentou, mostrando pra ele o caminho. Então, aí, sabe, Leonel, me faz pensar assim, a gente tem a tendência a, primeiramente, só identificar o plano material, né? Aqui, o plano terreno que nós vivemos. Depois, quando a gente começa a estudar, seja dentro da doutrina espírita ou dentro de uma seita, ou uma doutrina espiritualista, você começa a entender que há o plano espiritual, né? Isso. E aí, a gente começa a viver uma concepção de dualidade, né? Plano terreno e o plano espiritual, como se fossem, assim, extremamente... independentes, né? Assim, e independentes, né? E aí, quando você começa a estudar um pouquinho, aprofundar mais nos estudos, aí você começa a perceber que está tudo interligado, né? Que são vários planos, como se fosse, sei lá, fatiado... Sim. É, camadas. Isso. Mas a concepção, assim, dentro do que eu já senti até agora, nós estaríamos na crosta terrestre, seria um plano bem mais baixo, vamos dizer, ou, de repente, existe uma região do umbral que também é... que seria, vamos dizer, estaria num plano muito mais baixo do que o nosso aqui. Alguma coisa nesse sentido. Sim. é o que deixa transparecer, né? Principalmente dentro do livro aqui, né? Dentro desse contexto aqui que a gente tem visto, existem esses vários níveis, né? Acima do nosso, mas, ao mesmo tempo, em determinadas regiões do umbral, são, de repente, piores que a... Sim. Que a nossa terreno. Que a gente, de repente, acha que... Que a gente vê, evidentemente, que na Terra hoje existem países aí que sofrem muito mais do que... Quer dizer, comparando hoje, colocando o Brasil aí na condição, países da África aí que sofrem muito mais do que nós brasileiros aqui, etc. Então, você... Acaba chegando a essa conclusão, né? Que mesmo lá, aqui, na crosta, já existem níveis, aí lá, também existem esses níveis, maiores ou menores, enfim. Então, mas é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, né? Não é lá, é aqui, né? Porque, assim, o plano espiritual, ele está... Ele existe, né? Existe o plano espiritual, e nós estamos, dentro desse plano espiritual, na parte mais densa dele. É isso que eu quero chegar. Eu já estou enxergando, vamos dizer, uma divisão mais acima da nossa, vamos dizer, é, dividida, né? Pelo menos para mim, ou então, na condição, acho que da maioria das pessoas, dos seres humanos, de maneira geral, enxergam... É o que você vê aqui, de imediato, né? que é palpável, que é visível, que você ouve, que você sente, você reage a esse meio, né? Então, é só existir isso aqui, né? Então, para a gente, para a grande maioria das pessoas, pelo menos. Agora, evidentemente, que existe, da forma que você está colocando, existe... Nossa, na realidade, o plano terrestre está embutido, está contido no plano espiritual. Sim. É, exatamente, isso que eu estou colocando. Eu também tinha essa visão, né? Primeiro, só de plano terreno. Terreno. E depois, eu comecei a entender que existe um plano espiritual, né? E hoje, eu entendo que não, que tudo é plano espiritual. Porque se nós somos espírito imortal, então, tudo é espiritual. nós estamos dentro desse plano espiritual, numa região mais densa, né? Então, a matéria é mais tangível, né? E, na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando mais sutis, né? Quando nós desencarnamos, nós assumimos só esse corpo espiritual que é momentâneo, porque daqui a pouco a gente vai reencarnar, né? Que é o ponto aqui que, dessa questão, né? Que ela coloca aqui. Qual seria o caminho a percorrer para a nossa elevação, né? Se nós estamos, se nós somos e estamos inseridos no grande plano espiritual, e nós estamos aqui, nessa área densa, como que nós vamos fazer para sair disso daqui, né? Porque, se nós sabemos que existem vidas mais plenas, né? Momentos de mais felicidade, menos dor, né? De mais fraternidade, então, a gente almeja viver nesse patamar. Sim. Para chegar nisso, nós precisamos ir nos libertando dessa densidade que nós estamos habitando, né? Como aqui, qual seria o caminho a percorrer para essa elevação, né? E qual é a misericórdia que recebemos do Pai para galgarmos nossa evolução? Daí, eu coloquei assim. Pode falar a sua resposta. Você entendeu? Não, eu entendi. Então, eu entendo que, por exemplo, só através do trabalho, né? Sim. Através do trabalho, da sua consciência, do reconhecimento, da sua reforma íntima. Da reforma íntima. Do reconhecimento dos seus problemas, dos seus defeitos. Do perdão, né? Do perdão, enfim, de uma série de coisas que estão à nossa volta e que interfere e que nós interagimos com ela. Com essas situações no dia a dia, enfim. Na nossa vida, de maneira geral. Então, só através desse trabalho e com consciência dele, com, enfim, uma série de trabalhos, principalmente, é esse desenvolvimento da consciência, né? de assumir essa ou aquela condição para poder se ter a esperança de viver melhor, né? E ir para um patamar melhor. É, e aqui, quando a pergunta, né? Qual é a misericórdia divina? Eu entendo que é a reencarnação. Sim, sim, sim. É, porque a reencarnação é uma oportunidade de refazer, né? De reescrever. Exatamente, é, exatamente. Faz sentido, muito sentido. Acho que é um dos, né? Um dos artifícios, uma das ferramentas que Deus nos proporciona para poder, realmente, a gente buscar o caminho, né? Realmente, a reencarnação é um fator bastante significativo, né? Dentro da nossa trajetória, né? Dentro da nossa trajetória. Então, quando você fala, né, aqui do plano terreno, que existem esses níveis, né, de condição material, de acesso a recursos, né? Então, você vê que mesmo aqui, desculpa, nós temos sub... sub-etapas, né? Ou sub-níveis, vamos dizer assim, né? Dentro dessa materialidade que nós vivemos, nós ainda temos, parece que divisões ou camadas também, né? Isso que você trouxe faz bastante sentido também. Sim, sim. A gente percebe isso, né, por várias referências, pessoas até mais evoluídas que a gente em todo, em qualquer sentido, mesmo no espiritual, pessoas com uma sensibilidade espiritual mais evoluída, você sente, né? Ela é... sobressai, ou sobressai não, mas é visível isso, né? Você percebe esse tipo de pessoa, esse tipo de espírito que convive com a gente, né, de uma forma ou de outra, então, pessoas com um nível de espiritualidade mais elevado, né, pessoas com uma inteligência maior que a nossa, entendeu? Que se envolvem em trabalhos, N, de forma diferente, são mais produtivas, enfim, né, todos esses diferenciais, né, em qualquer sentido, seja ele material ou espiritual, então, a gente convive, o nosso meio é esse, né, conviver com essas diferenças, nós estamos inseridos nisso, né, então, a gente participa disso, aprende, dá a nossa contribuição, de uma forma ou de outra, identifica os nossos problemas, né, e vamos em frente, ou pelo menos tentando, né? Então, e nós também temos essa variação, né, se nós pensarmos aí no nosso crescimento dentro dessa existência, nossa trajetória, né, aquilo que nós acreditávamos, a maneira como nós reagíamos, a maneira como nós fomos fazendo esse movimento, né, de mudança, de busca de mais equilíbrio, mais ação reflexiva, né, do que reação, então, nós também fomos passando por esses níveis, né, diferenciados. Isso, na verdade, acho que nós, nós estamos passando por isso, né, de uma forma ou de outra, a gente sempre passa e encontra, te defronta com situações que, enfim, faz a gente pensar, faz a gente refletir, repensar, ah, não devia ser assim, devia ser sábio, ou a gente ouve coisas que são muito interessantes, que fazem com que a nossa ficha caia, e por aí vai, né, vivendo e aprendendo. É verdade, que interessante, né, a gente, se a gente pensar nesse grande plano espiritual com densidades distintas, né, e nós vamos passando por esses níveis à medida que nós evoluímos espiritualmente, né, vamos pensar nas esferas críticas, são esferas mais sutis, mais elevadas, muito mais do que em relação a nós aqui, né, e nós podemos também fazer, observar esse movimento entre os países, as regiões do planeta Terra, né, que é numa dimensão menor, e aí numa dimensão menor ainda, acontecendo isso dentro da gente. é interessante o que acontece no plano espiritual, se reproduz dentro do universo, dentro de um planeta, e se reproduz dentro de nós. Então, vê como nós estamos totalmente integrados, né, a esse movimento. não faz sentido. Eu não tenho essa visão, eu realmente não sei, você fez, você me fez pensar, realmente eu tinha essa linha divisória, assim, comigo, evidentemente que o espiritismo tem me, vamos dizer, acendido essa luz na minha consciência, vamos dizer, mas eu achei interessante essa colocação que você fez, essa integração, né, que nós vivemos, na verdade é uma coisa só, né, com vários níveis, né, e nós estamos num determinado ponto desse contexto, né, nessa caminhada aí, é bem interessante. Mas é aquilo que eu te falei, mas eu acho que a grande maioria das pessoas, né, só bem no mundo materialista como nós, as pessoas veem sempre o imediato, só o até ali, né, então é isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que ser ríspido, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que agredir, senão não abro o meu espaço, não conquisto o meu espaço, enfim, essas coisas é que fazem parte da atitude de um grande número de pessoas, né, a gente tá, basta sair na rua, enfim, ou tratar com qualquer pessoa que a gente encontre na rua, você vai ver que o contexto é esse, né, de maneira geral, é isso que a gente tem que passar e enfrentar, né, porque esse é o nosso contexto, então vai da gente, nós, né, fazermos a nossa parte e tentar ser um reflexo positivo das ações negativas. É, eu acho que quanto mais nós entendermos, né, essa condição espiritual e essa imortalidade, eu acho que fica mais fácil pra gente receber a, assim, as interferências, né, do mundo material, do mundo material, né, não tem como você ficar fora. Não tem como, né, não tem como, a gente tem que viver isso. E aquilo que a gente tá comentando, a grande maioria das pessoas não acreditam nessa, nessa volta, na reencarnação, etc. Então, o cara acha que a vida é uma só, tem que viver agora, tem que resolver tudo agora, tudo pra ontem, tá, custe o que custar, qualquer custo, qualquer preço, entendeu? Então, isso realmente apura muitas pessoas e leva esse cenário que a gente vê, né, de imediatismo, né? Sim. Tudo é imediato, tudo pra ontem. O imediatismo é uma grande ansiedade, né, que acaba... Ansiedade gerada, né, nem todo mundo vai fazer essa ou aquela atividade com essa e aquela precisão que se exige, que se quer, enfim. Então, os referenciais são muito materiais, né? Muito materiais. Sim. O objetivo é esse. Bom. Vamos pra dois? Vamos. O nosso aprendizado na espiritualidade, ajudando e trabalhando para o bem, é o suficiente para a nossa evolução espiritual? Nosso aprendizado e a espiritualidade ajudando e trabalhando para o bem é suficiente para a nossa... Não. O trabalho em si, não... Aquilo que a gente, o Cláudio, tinha comentado até no começo, que o fato... Inclusive, o Gotuso, ele trabalhava pro bem. Sim. Ele fazia um trabalho ali dentro da casa, né, que era pro bem. Inclusive, a mãe dele chama a atenção dele sobre isso. Isso. Ele trabalha pro bem, mas não... Isso não zera a conta dele, né, vamos dizer, né, usando esse vocabulário. Aquilo que ele tem que cumprir é como o Cláudio citou ali naquilo, logo no começo lá, né? As suas dívidas, elas têm de serem pagas. Então, não é... Não é o suficiente. Não é realmente o suficiente para a nossa evolução. A evolução é uma evolução que tem que ser... Vem de dentro para fora. Evidentemente que o trabalho para o bem, ele contribui, né? Contribui, com certeza, mas... não é... Não é só ele, né? É aquela reforma íntima, né? Sim. Eu acho que a gente trabalhar no bem, nós vamos exercitando, né, esse movimento de ir ao encontro do outro, estabelecer uma empatia, né? A gente vai angariando também bons amigos, vamos dizer assim, né? uma... uma energia positiva ali ao nosso entorno, mas se dentro de nós, nós mantivermos as mágoas, falta de perdão, né? Se não tiver esse movimento, como você falou, da reforma íntima, vai ficar faltando alguma coisa. Com certeza, com certeza. Vai ser muito superficial, né? Sim. Tem que vir de dentro para fora aí, não tem como. Evidentemente que o bem, e o trabalho para o bem, ele é louvável e é apreciado e é importante, etc., mas não é suficiente. Se tiver algum, alguma coisa interna para poder resolver, você tem que resolver. De repente, com o trabalho do bem, de repente, obviamente que é um instrumento que funciona também para você se alimentar e voltar para dentro de você. tem uma historinha que a gente ouve muito nas preleções da doutrina. Eu não me lembro qual a origem dessa história, mas conta que tinha uma pessoa que trabalhava na doutrina como expositor. Eu não sei se é o Haroldo, o Duca, que conta essa história, agora eu não me recordo, mas eu já ouvi algumas vezes. Então, essa pessoa trabalhava como expositor, tinha uma grande oralidade, uma grande oratória, e ele, assim, reunia muitas pessoas em torno dele para ouvir as suas exposições sobre a doutrina, sobre o evangelho, e, enfim, ele trabalhou durante muito tempo nessa ação voluntária. E, muitas vezes, quando ele fazia essas exposições, lá no fundinho, lá no salão, ficava sentada uma senhora marinha, que só ouvia e ficava bem quietinha. Aí, ele, depois de determinado tempo, ele desencarna. E aí, ele chega no plano espiritual, assim, com bastante debilidade, dificuldade, né, ele realmente chega ali necessitando de bastante apoio, né, para ele despertando. E aí, ele vê nesse lugar onde ele está, essa senhorinha que também havia desencarnado, mas ela estava, assim, muito bem, né, bastante atuante, muito desperta, e aí, há um questionamento dele, né, sobre essa senhora, da condição espiritual que ela estava. Então, alguém fala para ele, então, você falava e ela ouvia o que você falava e praticava. Você falava, ouvia e... Ela ouvia e praticava o que ele falava, né, então, chama a atenção, assim, porque às vezes você vê uma pessoa fazendo uma grande exposição, falando sobre os temas doutrinários, e você fala, nossa, né, que a pessoa tem muito conhecimento, né, mas muitas vezes é só o trabalho, né, não é a reforma íntima, não é a prática daquilo que você está falando, né? Isso, isso, isso é, exatamente, é a história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É, exatamente. Ele levou uma história e falou, isso, tem que ser assim, tem que ser assim. Assim como o padre, lá, o personagem, logo no início do nosso livro, como é que chama? Padre, que precisou da ajuda, ela foi resgatada. Porque foi resgatada, ele tem o nome e a T. Ih, está difícil de lembrar o nome dele. Caramba. Estou procurando aqui, Domênico. Domênico. É o Domênico. Isso, isso, isso. Ele passou a vida e passou a vida praticamente no celibato, né? mas tinha um íntimo terrível. Terrível. Quer dizer, era uma criatura. Mas, dentro da doutrina, nós também podemos estar na mesma situação, né? Ter um, uma, uma máscara, né? De bonzinho, de sabe-tudo. E no íntimo, sim. o ser humano é mestre nisso, né? Em ser ator, né? Usar máscara, esse tipo de coisa. Então, isso é o nosso dia-a-dia aí, de frente. São pessoas que cruzam pela nossa vida que são, que agem sempre dessa forma, que há, e usam máscara tão sergente. Sim. e tem uma parte que ela fala também para o filho, né? A questão, assim, dele levar o apoio, o trabalho, a orientação, mas, assim, com que grau de intensidade de verdade, né? Ele está levando isso. Porque a gente sabe que ensina mais fácil pelo exemplo do que pelas palavras, né? Ela também chama a atenção dele para isso, né? Chama, chama. De quanto que ele está focando essas pessoas, esses espíritos, né? Se ele mesmo não consegue superar as mágoas, a falta de perdão que ele tem em relação à esposa, né? Que ficou no plano terreno. tem mais alguma coisa aí dessa questão dois? Não, basicamente é isso, né? Pergunta se é suficiente, evidentemente que não, vai dependendo de uma série de outras coisas, evidentemente. a três é todos esses apanhados aí, né? A três é... Então, vamos para o item A, então. É a mais... Amiga, seleciona o texto abaixo para tecer os comentários sobre esses ensinamentos da Luís, que são um alerta para o nosso desenvolvimento espiritual, principalmente nos nossos trabalhos mediúnicos. da letra A, qual foi a passagem? Multiplicam-se os valores que o cercam, amontou a você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas, porém, e o seu próprio destino? E o seu próprio destino? É o que a gente estava falando do trabalho, né? Isso, isso. Multiplique-se os valores que se acercam aqui, os valores que se se cercam, amontoa a você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas, porém, e o seu próprio destino? Certo? Seus amigos, não obstante a luz que lhe brilha no caráter, santificado, não obstante a luz que lhe brilha no caráter santificado, não pode substituí-lo. Nas realizações se esperam. Eu não entendi essa parte aqui. Então, eu entendo assim, que quando a gente trabalha, né? Tendo esse trabalho trabalhando bem, você vai multiplicando ao seu redor, né? Valores e princípios. Então, você vai atuando e você vai conseguindo chegar em outras pessoas. Você vai ajudando essas pessoas também a despertarem, a também a mudarem, né? A buscarem essa renovação íntima, né? Então, você vai trabalhando, você vai angariando valores, né? Você vai conquistando muito, muitos amigos, mas é aí o seu destino. Vai ficar estacionado, né? Vai ficar ali? Você também precisa evoluir, né? E o seu próprio destino, exatamente. Então, é isso o próprio destino. Você vai ficar, né? Só aí, vai ficar na zona de conforto? Então, eu entendo isso, né? Que você não pode se acomodar. Então, eu tô fazendo um trabalho e, vamos supor, na escola de aprendizes, né? Nós estamos ali estudando, fazemos um trabalhinho aqui, uma acolhida a uma pessoa que se aproxima da gente, que tá triste, ou perdeu um ente querido, tá passando por uma dificuldade, então, você fica ali, né? Só nesse movimento. Mas, e aí, quando que você vai assumir a sua reforma, né? A sua modificação íntima, pra você alterar o seu destino, né? Então, você vai trabalhar em favor do outro, mas você vai fazer um trabalho em favor de você mesmo, pra elevar o seu patamar, né? Espiritual. você vê, Leonel, que a gente acaba sempre voltando na reforma íntima, né? Sim, sim. É, sempre é o foco maior, evidentemente, do espiritismo e da doutrina como um todo, é a gente trabalhar intimamente, né? Eu acho que é uma das coisas mais, tendo, usando como parâmetro de comparação, talvez não, sei lá, mas, enfim, o catolicismo, por exemplo, acho muito superficial, Muito, não que esteja errado, evidentemente, né? Mas, as pessoas não se preocupam com o íntimo, né? Ninguém se reavalia, ninguém se, é o fato de ir na igreja me, zera a minha conta, Mais ou menos essa ideia, né? Isso que eu enxergo do cabelo, eu sempre cresci, evidentemente, que o Brasil é um país católico e tal, então, todas as pessoas falam nesse sentido, ah, já foi na igreja, ou seja, eu estou limpo, estou resolvido, não tem mais problema, entendeu? E continua, né? Repetindo os erros, etc. Então, o espiritismo, justamente, esse é o ponto interessante do espiritismo, essa volta para você, mas, será que, você se enxerga, você entende aquilo que foi pregado, a mensagem em si, como é que você entendeu isso? Eu posso até não entender, de repente, mas, se o seu íntimo é um íntimo para o bem, evidentemente, você se identifica com aquilo e se realimenta, se corrige, né? Então, esse eu acho que é o grande diferencial do espiritismo no que diz respeito às outras religiões, de maneira geral, né? Eu enxergo dessa forma, tenho visto a coisa dessa forma, né? Eu vim de uma religião, minha mãe era protestante, né? Eu fui batizado em igreja protestante, etc., mas, mais ou menos com a linha católica, né? mas o protestante, pelo menos, ele, pelo menos, ele lê mais a Bíblia, né? Interpreta de uma forma, às vezes, distorcida, muitas vezes, etc., mas, ele, pelo menos, acho que está mais envolvido, vamos dizer, mais próximo a uma mensagem mais limpa, mais pura, do que o católico. O católico é muito superficial, né? Mas, Leondel, nessa sua experiência, né? Dentro da, nessa linha, né? Vamos dizer assim, como que que essa questão da reforma íntima é uma, há momentos de reflexão? Sim, 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 às vezes, eu sou meio que automático, né? Essas reações, às vezes, de agressividade, às vezes, né? Não que seja de violência, esse tipo de coisa, eu não me enxergo dessa forma, nunca fui, assim, não tenho esse temperamento, mas, tem umas coisas que você esbarra na vida, né? Que é forte, posto a você ali, circunstâncias de você tentar resolver, de você ter que, pô, peraí, não é possível que seja dessa forma e você, contra alguém que resiste a isso, tenta te impor esta condição, então, você fica naquela condição, você volta naquela condição animal, você sude, né? Explodir, ser agressivo, etc., mas, entendeu? Eu vejo... Então, mas no culto, dentro do protestantismo, faz esse movimento, assim, de levar o... A pessoa que frequenta ali a refletir sobre os seus atos? não... Não... Ou impõe algo por medo? Como que é isso? Não, eu sentia mais alguma coisa nesse sentido, né? Como católico, ah, isso aí é pecado, então, peraí, não faça isso, então, as pessoas intimidar, né, o outro, essa intimidação, etc. Eu sentia nesse sentido, via nesse sentido. Mas, por exemplo, o protestante tinha aquelas escolas dominical, né? Então, era feita uma pré-eleção inicial, né, nos cultos, ou então, todo domingo, era feita uma pré-eleção e era dividida em classes, então, tinha classe com seis, sete, oito, dez alunos, e que se lia uma parte do evangelho, né, alguns versículos, etc., alguns livros na Bíblia, etc., e que ia uma pessoa e tentava explicar aquilo, né? mas nunca focado no meníntimo de cada um. Era posto. Sim. Entendeu? Era, vou dizer, tentava te doutrinar, vai, te mostrar, ah, o caminho é esse, tal, o caminho é esse, tal, mas não te instigava a olhar para dentro de você, olhar para dentro de você e se direcionar. Entendi. Eu não via dessa forma, durante o tempo que eu frequentei, entendeu? Entendi. O catolicismo mais longe ainda, porque o catolicismo é uma religião de massa, de grande, que envolve um número muito grande de pessoas, então, uma missa que tem o quê? 100, 200, 300 pessoas, né? O padre falando lá e tal, expondo essa, aquela passagem, as pessoas entram e tal, tem aquele momento de consciência, de respeito, etc., para aquilo que está sendo dito, etc., mas também sai dali, né? Ah, eu fui ali, então, ali é o suficiente para mim, acho que eu estou mais leve, estou mais, está resolvido. É, dentro da doutrina a gente tem esse movimento mais pedagógico, né? É, pedagógico e voltado, bem direcionado, né? Bem individualizado, né? Essa individualização, acho que é bastante interessante. E não é uma individualização que eu induzo você, é uma individualização que a gente faz, né? Nós mesmos fazemos, é, evidentemente que a doutrina nos ajuda, que nos dá direção, etc., né? Isso que é bastante interessante, né? Legal. Envolve todos esses conceitos, né? O fato, só o fato de a gente ter a oportunidade de reencarnar é uma coisa extremamente interessante, né? Que não é aceita pela religião católica, né? Não. Então, é verdade. Vamos lá na B. A B. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram o coração. Então, aqui, na pergunta, né? Ele, ele traz esse trechinho aqui do, do texto. Só que no texto, ele não fala dilacera o coração, ele fala dilacera o coração. Eu acho que são duas situações diferentes. Você percebeu a diferença. Então, as suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram o coração. Mas, existe alguma dilacera o coração? É. o que é o ponto de quem? Então, mas, no livro, no texto, fala dilaceram dilaceram-nos o coração. Então, eu vejo que há uma diferenciação aí, né? Onde é que está aqui? Também, os mais íntimos, entretanto, dilaceram o coração. estão falando dessa natureza, né? Que vai machucar o coração de quem sente. Mas, no livro, quando fala dilaceram-nos o coração, eu percebo que fala de alguém que está de fora, acontando, e fica triste, né? Isso, isso, isso. é uma terceira... Seria uma segunda pessoa, né? Que estaria agindo como o descelador do coração, do nosso coração. Dilaceram-nos o coração. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Parece que tem algo... Essa outra pessoa, né? Nos dilaceram. Seria isso? É, então, aí quem é essa outra pessoa, né? No caso dele, aqui, é a mãe dele, né? Que está ali tentando despertar o filho, né? Para essa necessidade de perdoar a esposa e voltar numa nova encarnação. e aí eu fico pensando, assim, o trabalho que a equipe, né? Que os mentores espirituais têm com a gente. Já pensou? Já pensou? Justamente, porque normalmente os nossos mentores são espíritos que estão, vamos dizer, um pouco mais elevados que nós, porque eles nos orientam de maneira para o bem, né? Então, eles sabem mais do que nós, etc. Mas, ao mesmo tempo, com o nosso livre-arbítrio estúpido, entre aspas, deve dar um trabalho para eles. Igual criança, né? Igual criança. Que criança que vai fazer coisa errada, então, está andando no caminho errado, enfim, que você vai corrigindo, que você tem que corrigir. Então, nós, para eles, deve ser a mesma coisa. É. O nosso livre-arbítrio estúpido, entre aspas, né? Então, você imagina, né? Pôr a mão na cabeça e falar, nossa senhora, esse meu filho, meu Deus. Meu Deus. porque eles não podem conferir, né? Não, exatamente, né? Tem que deixar a gente tomar as atitudes. Isso. Aí, agora, você imagina, nós aqui estamos encarnados, vivendo as nossas experiências, e aí nós falamos assim, ai, porque na dor a gente reflete, na dor a gente faz um movimento de interiorização, e aí a gente cresce, né? A gente vai evoluindo. Agora, imagina estar no papel de mentor ou de alguém que acompanha o encarnado, né? Como que é vivenciar essa experiência e crescer, né? Se levar espiritualmente a partir desta, desse trabalho, a partir dessa função. é como será que é isso? Como que você vê isso? Ah, eu não faço a minha ideia. Eu acredito que ele deve, ele com certeza que deve passar. Nossa, ele põe a mão na cabeça. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, esse fardo que colocaram. Eu tenho que cuidar disso. Mas eu acredito que devo ser assim mesmo, porque já valia, na qualidade humana e na natureza humana extremamente, entendeu? Então, eles devem ter um trabalho gigantesco, pelo amor de Deus. Imagina um exercício de paciência, de insignação, de aceitação. Nossa, para Jesus mesmo, Jesus, para ter todos esses atributos aí, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, não, Você pensou? Não, pensou? Aí, você chega lá. Como a gente vê lá no plano espiritual, olha aqui a sua tarefa. A sua tarefa é ir lá acompanhar. mais lá, Oriana. Ó, sabe essa pessoinha que você, assim, não amava tanto, né, que você tinha uma certa dificuldade, então, você não vai nascer como o filho dessa pessoinha, você vai esperar essa pessoinha entrar no plano de reencarnação, você vai acompanhar esse plano, você vai conhecer esse plano e desde o momento da concepção, você vai acompanhar essa pessoinha aí, ó, até, e o seu compromisso é ajudá-la a conseguir atingir pelo menos 40% do plano espiritual dela. meu Deus do céu, né, coitado do rapaz. Não é, porque, ó, imagina assim, a gente não ouve, não lê na literatura espírita que quando a gente casa ou quando a gente é pai, mãe, filho de alguma outra pessoa, porque existe uma necessidade de resgate, ali, isso, 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 é. Então, aí eu fico pensando que relação existe entre o nosso mentor e a gente, né, pra que esse mentor possa aproveitar essa oportunidade de elevação e de crescimento espiritual dele, dele, vixi, isso é bom, porque, que você acompanhar quem você ama, é, você vai sofrer com as situações, mas você sempre vai ter aquele olhar, né, ô, meu querido, nossa, você vai sempre olhar com olhos, assim, mais amoráveis, né, mas se você você for mentor de alguém que você nem tem tanta afinidade assim, né, deve ser uma loucura também, né, deve ser, nossa, aí, quando eu li isso daqui, ó, é que a ausência do perdão e dá reforma íntima, né, dilaceram o coração, peraí, você tá na segunda, peraí, não, eu tô na B, então, então, seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram o coração, laceram o coração, então, do coitado lá, tá tentando te cuidar, tá vendo? Aqui, na pergunta, eu entendo que ele tá se referindo a ele, né, assim, olha, você não perdoa, o seu coração está dilacerado, né, mas no livro, no texto, fala, ó, você não perdoa e nós ficamos com o nosso coração dilacerado, né, tem diferença. Esse é um parágrafo aqui, ó, seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram o nosso, ou seja, o seu e o meu, né, isso, ou seja, o dela, que ela tá falando com ele, é, isso, o que ele faz de errado, também, ela tá vendo e, pô, ela se sente mal, dilaceram o coração dela também. Isso, então, essa, essa preposição aí, né, me fez pensar e me colocar na posição do meu mentor, né, olha o trabalho que ele tem com essa mulher teimosa. Sim, 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 sim. Então, aquilo que eu não realizo, mas que eu precisaria realizar, né, machuca o meu coração, mas machuca o coração dele também. Isso também, então, também, aquilo que eu falei, ele leva para sentar, porque põe a mão na cabeça, meu Deus do céu, meu Deus do céu, igual o pai faz com criança, geralmente, essa criança, que não me ouviu, eu já falei, já falei, então, deve ser mais ou menos isso, com certeza que sim. Vamos pensar, né, C, agora? C, vamos. como conduzirá doentes à cura, se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Exatamente isso, né, como é que ele vai cuidar de alguém, né, sendo que ele está se sentindo, né, querido? né, como é que ele vai direcionar alguém para o bem, se ele não tem esse sentimento, então, seria mais ou menos isso, né? É, não está inteiro ainda naquela ação, né? Vê, como conduzirá doentes à cura, se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? É, é difícil? Então, aparentemente, ele também fala, né, algo bastante interessante aqui, porque muitas vezes a gente se magoa não por aquilo que a pessoa faz, mas por aquilo que a gente se melindra, né? Então, às vezes nós nem somos feridos, né, nós nos colocamos na condição de ferido, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Como dará lições de bom ânimo aos tristes se se demora tanto tempo na ilusão do desalento. como é que se vai dar... Já pensou? É uma situação difícil, realmente. Como é que você vai animar alguém ou, então, dar lição de bom ânimo a alguém se você está desiludido, né? Está desmotivado, etc. Não faz sentido. Assim, é uma situação difícil. Você tem que estar imbuído, integrado com aquilo que você se propõe a fazer, né? Daquela ação. Para você passar essa energia para o outro. Exatamente. Se você está ferido, está magoado, etc. Como é que você vai estimular o outro? Fica realmente difícil. Então, mas me faz pensar também, assim, a gente não pode esperar ficar bem 100% para a gente trabalhar em favor do outro, né? É um movimento que a gente precisa fazer com o comandante, né? É, se arrumar para ajudar... É, se arrumar para poder arrumar o outro. É, acho que tem que ir caminhando, né? É, na verdade é assim, inclusive eu sempre quis lembrar, assim, na aviação, o Alexandre que conhece bem disso, a aviação existe, por exemplo, quando acontece um acidente, a primeira ação que você tem que fazer é garantir que você esteja bem, você ajuda o outro. Sim. Entendeu? Quando cai a máscara lá, tem umas máscaras que caem no guio, você já deve ter visto, evidentemente, que acontece algum acidente ou coisa desse tipo, caem umas máscaras de oxigênio em cima de cada um dos assentos. Então, uma das instruções é essa, a primeira coisa é você se proteger, colocar a máscara para você garantir que você está bem ou então, pelo menos, até um determinado ponto, né? Para que você possa ajudar o outro. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos essa relação aí, você tem que estar bem, pelo menos. procurar se arrumar primeiro para poder se agir em favor do outro. Sim. Acho que é dentro dessa linha, do pensamento. Então, você se arruma, você te dá condições de apoiar, mas você ainda está na mesma situação, né? Você ainda está dentro desse acidente aí, vamos supor, você está falando de um avião, né? Então, você está nesse acidente junto, você está no mesmo acidente, no mesmo desastre. a única coisa que você está com uma máscara de oxigênio. Então, é isso que eu estou falando, assim, a gente também não pode esperar para ajudar o outro estar em uma condição legal, né? A gente, muitas vezes, está também nessa tribulação, nessa dificuldade, né? Que nem eu sempre, a gente sempre fala, né? Na escola de aprendizes para o aluno, ó, a gente não é melhor que ninguém, a gente só está um passo à frente, né? Então, é isso, a gente só conseguiu colocar o oxigênio, a máscara, Agora, a gente está tentando ajudar. A gente está tentando ajudar, mas, assim, eu não posso também ficar nesse, né, blá, 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 de estou sempre com a máscara de oxigênio e aí, tem que, tem que avançar, né? Tem que ir trabalhando, né? Entendi. Vamos para a D? Vamos. Filho amado. D, ó filho amado, pode vir aí. Essa é a exclamação, né? Ó filho amado. É. Ninguém serve a obra do pai com a mente soldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. não guarde vermes destruidores do jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. É, é isso aí, né? Não, não se, não se estrague, para que você possa servir de ela para o outro, para poder ajudar o outro. Eu coloquei assim, que as vibrações negativas que nós criamos pelas nossas mazelas, essas vibrações seriam esses vermes, né? Isso. Elas, elas vão inibir o nosso acesso às bênçãos, né? Que vibram num diapasão superior. Então, eu penso assim, que aquilo que nós precisamos, Aquilo que nós até temos merecimento, tá aqui, né? Numa, numa vibração tal. só que os meus sentimentos negativos, as minhas mazelas, estão aqui numa outra vibração. Se eu não sair dessa vibração e não me elevar, eu não vou conseguir chegar e acessar isso que está aqui para mim, né? Para que eu acesse. Uma coisa melhor, vamos dizer, né? Oi? Uma coisa melhor, uma condição melhor. É nem visto que as suas mazelas são tão pesadas e tem uma vibração extremamente ruim que não te dão acesso àquilo que você cura. Pô, é, teria merecimento. Sim, sim. Então, eu acho que essa parte, eu acho que fala isso, né? Abrir o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Então, assim, existem as bênçãos que elas estão aí para a gente acessar, né? Mas como que a gente consegue acessar isso no momento em que nós mudamos a nossa faixa vibracional, né? Sim, sim. A nossa reforma íntima. Sim, de novo, a reforma íntima. tem jeito. É dela que partiu. Enfim, reforma íntima é igual DR de marido e mulher. DR? DR. É discussão de relação. Ah, DR, isso. Ninguém está muito afim de fazer, mas se não fizer... Ah, tem que fazer, viu? Tem que fazer. fazer, tem hora que se não fizer, complica. Então, RI é igual a DR. RI igual a DR, isso. É uma fórmula matemática, né? É. Equação matemática. Você tem que ajustar algo lá, uma equação é. É, isso exatamente. Porque quando você diz que uma coisa é igual a outra, uma equação matemática é isso. um lado da equação tem que ser igual a outro. Quando eu diz que X mais B é igual a X mais Y, esse lado da equação tem que ser igual a esse. Então, vamos encontrar. Mas não é. Não adianta, chega uma hora que você tem que fazer. Tem que fazer. Fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. É bom. E aí a última... Mas é interessante, porque daí te faz pensar. E realmente é. assim, acho que ajuda muito no nosso... Na nossa própria reforma íntima. Sim. A partir do momento que você tem alguém do outro lado vendo, né? Alguma coisa que você mesmo está enxergando. É verdade. Outra pessoa pode te ajudar nesse sentido. É interessante, é importante. Aí a questão é... Aí... Ajudia. Ajudia. Para que você possa ser ajudada. Perfeito. Essa é a última questão. Ajudia. Para que você possa... Esse ajude a... Ajude a quem? É, então. A mãe está sugerindo que ele ajude a mulher dele, né? Ah, sim. Isso. A mulher dele... Aparece. Ela aparece depois da... Durante o processo lá de... De mediunidade, a mulher dele aparece, né? Mas ela está encarnada, né? Isso. Ela está encarnada, ele está desencarnado, aí ela vem ali e recebe a oportunidade de se aproximar dele para que eles possam se refazer, né? Refazer os laços afetivos entre ele, eles, para que ele possa perdoar, ele trabalhar esse auto-perdão e o perdão daquilo que ele acha que ela fez para ele, para que ele possa reencarnar como neto dela, né? Isso, isso. Ela coloca aqui e já está bem no finalzinho, né? É, isso. Bem no final. Então, esses laços, eles precisam também ser ligados no plano espiritual, né? Você vê que a gente não encarna, não reencarna, assim, automático, né? Uhum. É, continua trabalhando lá e... A forma íntima continua lá em cima. Então, mas aqui fala claramente da necessidade de um pré-entendimento entre ela que está encarnada, então ela é levada no plano espiritual, ele está lá no plano espiritual, então, assim, há uma necessidade de que eles façam um contato ali de entendimento prévio, de um restabelecimento de relação para que haja também a condição para que ele possa reencarnar como neto dela, né? Sim. Você vê a complexidade? Nossa senhora, bem complexo, né? Até acertar tudo isso, já tensou. É, por isso que existe, tem que existir a eternidade, porque é... os conflitos e as mazelas, né? No relacionamento, não só... No relacionamento de maneira geral, né? Relacionamento humano, eu acho que você vê em qualquer condição, ainda é é muito individualista, né? E não existe um consenso, né? Uma unanimidade ainda, ainda não existe essa unanimidade. Então, até isso se acertar e alinhar, etc., realmente faz-se tempo. É, bem complexo, né? Como você falou, até conseguir juntar, né? Imagina a juntar lá numa numa encarnação duas, três partes de uma trama, de uma intriga. Já pensou? Você tem que ficar lá, né? Uma esperando o outro. Nossa senhora! avalii, deve ser um... Deve ser muito complicado mesmo. Porque aqui já é, aqui já é, lá deve ser mais isso aí. É, bem complicado. Bom, acho que a gente deu conta do capítulo, né? Sim, sim. Sim. E nós nem precisamos fazer sinal de enforcamento por conta. Não, sem sinal de enforcamento, senão quem vê esse vídeo vai achar que eu sou maçom, Como é que é? É espírito ou é maçonaria? Você quer fazer as vibrações? Faço bem, Então, tá bom. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de discutirmos aqui os pontos envolvidos em toda a história. Onde encontramos oportunidade de...